Se você passou na primeira chamada da ETEC, mas por algum motivo você esqueceu de fazer a matrícula, você não tinha algum documento ainda, não conseguiu se matricular, fica nesse vídeo, porque existe uma pequena solução pra você. Se você não me conhece, meu nome é Lilian Cruz e aqui no YouTube há mais de 5 anos eu ajudo pessoas que têm interesse em vestibulinhos, vestibulares, provas de bolsas, processos seletivos, entre outros. E é por isso que se você não me conhecia ainda, vale muito a pena que você se inscreva aqui no canal pra não perder as próximas informações que podem ser úteis pra você. E é o seguinte, eu vou ser muito direta nesse vídeo. Pela primeira vez, o Centro Paula Souza decidiu dar uma segunda chance pras pessoas que foram aprovadas, mas não se matricularam. Eles não falaram nenhum motivo pra isso e eu também não vou expor aqui o que eu acredito que tenha acontecido, mas o fato é que antes o Centro Paula Souza sempre foi muito, muito, muito rigoroso quanto ao prazo de matrícula. Isso, tanto no vestibulinho por prova, que é o vestibulinho tradicional, vestibulinho padrão, quanto no vestibulinho adaptado, que aconteceu em 2020 e em 2021. Então, o Centro Paula Souza nunca deu essa outra opção de fazer a matrícula, nunca permitiu que uma pessoa aprovada se matriculasse depois, nunca abriu brecha nem exceção pra ninguém. Então, simplesmente você tinha dois dias pra fazer a matrícula. Se você não conseguisse fazer por qualquer motivo, seja ele um motivo pessoal ou um motivo sério, enfim, você não tinha outra chance. Só que dessa vez você vai ter. Então, eu resolvi contar pra você como é que isso vai funcionar. E é o seguinte, do dia 21 até o dia 24 de janeiro de 2022, vai ter um período pro pessoal que fez a matrícula, mas teve a matrícula indeferida, corrigir a matrícula. Inclusive, se for o seu caso, vale muito a pena que você veja o vídeo em que eu falei sobre matrículas deferidas e indeferidas. Lá eu explico um pouco melhor o que é isso e como você pode corrigir, certo? Então, vai ter esse período que é um período de recurso, que a gente chama. Ou seja, a pessoa que não teve a matrícula feita e aceita, ela vai conseguir corrigir os possíveis erros que impediram que a matrícula dela fosse aceita na ETEC. E junto com esse período, o Centro Paula Souza abriu essa exceção, abriu essa oportunidade pras pessoas que não conseguiram se matricular, que não enviaram o documento, conseguirem, pra que elas consigam se matricular agora. Então, você vai ter esse período do dia 21 até o dia 24 de janeiro de 2022, nem um segundo a mais que isso, pra você acessar o site do vestibulinho ETEC e fazer a tua matrícula. Então, vai ter, junto com o espaço pra pedir recurso, vai ter lá um lugarzinho também pra você que não fez a tua matrícula conseguir se matricular. Lembrando que isso é pra quem foi aprovado, não é pra quem está suplente, certo? É pra quem realmente conseguiu uma vaga na ETEC. Então, eles deram essa segunda chance, que como eu falei, é uma coisa que não acontecia antes. Na matrícula presencial, se você não conseguisse ir, paciência, perdia a vaga. E na matrícula online também, se você não conseguisse fazer a matrícula no prazo, perdia a vaga também, passava pro próximo da lista, chamava a segunda chamada. Só que dessa vez, eles deram essa nova oportunidade, certo? Então, é muito importante que você já pegue agora, nesse instante, todos os documentos que são necessários pra matrícula. Lilian, mas quais são os documentos? Já tem um vídeo aqui no canal contando em detalhes todos os documentos, seja você uma pessoa que vai pro ensino médio ou que vai pro curso técnico. Então, assim, agradeça a Deus, aos anjos, universos, santos, orixás, o que você acredita por essa oportunidade? E pega esses documentos, organiza tudo, já providencia uma internet boa, já deixa o site ligado lá, pra você não perder essa chance. Eu vou até pedir pro meu editor colocar aqui o print da tela, que tá escrito isso, que quem não fez a matrícula vai conseguir fazer, porque vai que eles mudam isso em cima da hora. Então, tanto eu quanto você teremos a prova de que isso estava no site do vestibulinho, certo? Então, aproveita essa nova brecha, essa nova oportunidade, pra você fazer a tua matrícula se você não conseguiu fazer. E lembrando que quem foi indeferido também vai ter esse mesmo prazo pra corrigir a inscrição. Quem foi deferido não precisa fazer mais nada com a matrícula, só precisa dar os próximos passos agora, que é oficialmente um Etequiano, certo? Mas quem foi indeferido vai poder corrigir, e quem não conseguiu se matricular vai poder se matricular. E pode ser que você pense, Lilian, mas o que vai acontecer com a segunda chamada? Como eu já falei por aqui, embora o Centro Paula Souza não tenha divulgado a segunda chamada, ela vai acontecer, só que ela vai ser extraoficial. Não vai ser uma segunda chamada que eles vão lá lançar uma lista. Não, cada Etec vai ter a responsabilidade de entrar em contato com as pessoas que estão ali pertinho do limite de vagas, certo? Então, se for o seu caso, se você, por exemplo, é o número 43 da lista e foram 40 chamados, fica de olho depois, mais ou menos aí do dia 25, 28, por aí, finalzinho de janeiro, porque pode ser que você entre na segunda chamada. Eu falo finalzinho de janeiro porque depois ainda vai ter aí uma lista, né, das matrículas que oficialmente deram certo depois da correção, tá bom? da primeira chamada. Então, é por isso que a segunda chamada tende a ocorrer depois disso. Não tem uma data oficial de segunda chamada, porque o Centro Paula Souza não determinou isso, mas as Etecs vão fazer caso haja vaga. Então, eu senti a necessidade de vir aqui contar isso pra você, porque eu sei que muita gente pode ter perdido aí a matrícula. Então, aproveita, manda esse vídeo no grupo dos amigos, manda o link aqui pros amigos do Orkut, não, pera, do WhatsApp, do Facebook, do que for, porque pode ser que você conheça alguém que não conseguiu se matricular e esse vídeo vai ajudar essa pessoa, tá bom? Então, é isso. Clica no gostei desse vídeo pra ajudar pra chegar em mais pessoas também que não conseguiram se matricular, porque pode ser que a pessoa tenha passado mal, tenha ficado sem internet, né? E, poxa, você tem a oportunidade de vamos compartilhar pras pessoas que estão precisando dela, ok? Super abraço, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!